A minha alma estava longe do caminho dos céus Eu era cego, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Agora me regocijo desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Agora me regocijo desde que eu aceitei E na tempestade E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estendeu Sua mão para mim Pois com Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim 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 Eu era pobre, eu era barata